Warhammer Darktide, mano, não sei porque o Warhammer não engata aqui no Brasil, mas o jogo tá muito bonito, vamos ver se ele muda um pouco as coisas, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso, só pra vocês entenderem, é uma pegada meio Left 4 Dead, meio, é, é, ele é bem próximo, na verdade o pessoal fala, ah, ele é o Vermintide com armas, mas a promessa agora nesta Gamescom é que não, ele é muito mais complexo do que só isso, né, o Warhammer Vermintide é bem famoso, tá? Ó, criação de personagem legal Cara, já começou bem legal Aí ó, copy de 4 jogadores Só uma coisa, tem esse vídeo que explica o jogo, elementos, e tem uma gameplay depois, tá? Mano, visualmente o jogo tá incrível, tá? As criaturas, as armas, a iluminação, né? Sobreviva às hordas Olha Tá lá, então esses são a... Xbox Game Pass, Day One Game Pass, eu não sabia que era não, caralho que da hora Beleza, e agora é gameplay aí, a gente vai comentando, gameplay lá da IGN Let's go Mano, visualmente a ambientação, olha o capricho dos zumbis, tá ligado? Muito a gente não gosta de jogo de hordas, assim, né? Negócio que no meio da horda tem um cara vindo e marretando geral, tá ligado? Nossa Engraçado porque é assim, né? Warhammer, eles tão mostrando principalmente na Gamescom agora Porque é um negócio que é muito, 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 muito forte na Europa Às vezes que eu viajei pra lá, tipo, eu entrava numas lojas, mano Os caras decoram, loja de jogo de tabuleiro Os caras decoram, principalmente esse Warhammer 4000 Eu nem sei como é que fala Os caras decoram as lojas inteiras com miniaturas e não sei o que Os caras são malucos nessa parada, né? O Darktide, ele vem com essa vibe Mas eu não sei, eu não entendo exatamente Não sou o público de Warhammer Mas eu gosto muito de jogos de Warhammer Eu joguei bem o Vermitide Eu sempre joguei os Total War Inclusive eu tô jogando agora o Total War Warhammer 3 E saiu Infinity... Sei lá Saiu o modo novo, que é o modo que você vai É um mapa gigantesco, uma campanha enorme E eu tô jogando de anão Enfim, eu gosto bastante do universo Warhammer Eu não entendo muito Mas cara, esse é um dos jogos que me anima bastante Visual e a ideia de juntar com os amigos E parece que tá bem legal, né? Mas enfim, manda aí nos comentários Vamos dar play porque eu já falei demais Perdão Só pra posicionar vocês Olha esses visual, mano Caraca, é muito bonito, né? Essa serra é maneira também, né? Eita, nóis Olha a explosão, caralho Explosão muito boa, hein, mano? Acabei de perceber que não tem HOD Não tem HUD Me pega um pouco quando não tem HUD Fica com menos cara de gameplay, né? Cara, muito da hora, né? Nossa Oxi Porra, massa, né? Ah, ele tá olhando meio que de cima Agora ele tá com um boneco grandão pelo jeito, né? Olha os bração Pode ir pá É, ele tá jogando aquele boneco ali da direita, ó Acabou É só um gostinho, né? Tem umas gameplays mais longas Mas como essa é a mais atual E ela é bem bonita Eu decidi deixar ela Mas queria saber de vocês O que vocês acharam do game O que vocês estão... Na verdade, o que eu mais quero saber é Você conhece, gosta de Warhammer? Como é que é o seu contato Com essa franquia tão gigantesca? Eu falei, eu conheço muito pouco Tá com dois bons jogos anunciados Esse e um que tem uma pegada Meio Gears of War, tá ligado? Que vai ser os combates e demais História, enfim Então eu acho que vai dar pra saber Um pouquinho mais também Desse universo do Warhammer 40 mil Eu não sei, não sei Tô sendo honesto com vocês Não sei mesmo Mas de todo jeito Como eu falei Eu sempre vou jogando Alguma coisinha ou outra De Warhammer assim Sempre vou curtindo Nunca mergulho muito Por algum motivo Ele não vinga muito no Brasil Não sei porquê, cara Não conheço muito Gostaria de ver mais pessoas Falando sobre isso Mas enfim, manda aí nos comentários O que vocês acharam dessa gameplay Eu acho que essa aqui Deve ser uma das últimas Já da Gamescom, viu? Porque acho que agora Já anunciaram tudo Tô doido pra jogar tudo isso, né? Nossa senhora Enfim, deixa o seu like Se você quiser mais Se inscreve E manda um comentáriozinho Sobre Warhammer Quero saber mais É nóis! E aí